E caiu tudo, né? Voltando aqui em 3, 2, 1, pra gente poder começar de novo, recomeçar a nossa aula de hoje, a nossa mentoria de hoje. Não sei o que que aconteceu, eu só sei que caiu tudo, né? Enfim, tive que reiniciar aqui, vamos ver se agora vai. Sejam bem-vindas, Miriam, boa tarde, Keila, boa tarde, Cassia, boa tarde, sejam todas muito bem-vindas aqui para a nossa mentoria, a aula de hoje. Elane, seja bem-vinda, etc e tal, ateliê, Rivelina, também entrou aqui agora, melhorou, né? Espero que agora funcione até o final. Arte, Arte Cor 50, seja muito bem-vinda, boa tarde para todas, boa tarde. Vamos começar compartilhando aqui a nossa aula de hoje. Compartilhar faz com que outras pessoas possam vir aqui também participar e receber esse conhecimento gratuito, né? E a gente vai estar fazendo o bem porque a gente vai estar ajudando outras pessoas também. Tem muita gente aí que perdeu o emprego e aí pode recomeçar com a mesa posta. Tem muita gente que está com algum problema de saúde e costurar faz bem, né? Costurar é uma terapia também. E a gente, com certeza, conhece alguém, pelo menos uma pessoa, eu tenho certeza que você conhece para poder passar essa live, né? Ou seja, fazer o compartilhamento, chamar outras pessoas para virem aqui também. Bom, vamos lá, né? Como eu falei, hoje, quarta-feira, agora parece que vai. Sejam bem-vindas aqui, quem entrou depois, quem está entrando, sejam todas muito bem-vindas, muito bom, que legal. Eu gosto, assim, da sala cheia, né, gente? Já estamos em 14 pessoas. Vamos lá. Hoje é quarta-feira, quarta-feira a gente faz mentoria gratuita. Essa mentoria, ela serve para alunas e para seguidoras. Então, se você precisa de uma ajuda especial, se você não está conseguindo resolver algum problema, não está conseguindo ver uma luz no fim do túnel, precisa de alguém para te ajudar a clarear as ideias, este é o momento. Para participar, basta você falar aqui, colocar no comentário. Eu quero participar e eu vou colocar você aqui na tela, porque muito provavelmente a dúvida que você tem também é a dúvida de alguma outra pessoa que também está aqui nessa live. E se a gente responde, a gente vai ajudar outras pessoas também, não é verdade? Então, vamos lá. Quem é que vai participar hoje comigo, coloquem aí, por gentileza. Quem quer participar, quem gostaria, né, de vir aqui, clarear as ideias, né? Opa, já temos uma pessoa aqui, Rivelina, maravilha. Então, deixa eu colocar você na tela, vamos lá. Deixa eu colocar. Gente, ó, deixa eu falar dois avisos importantíssimos aqui antes de colocar a Rivelina. Rivelina tá que tá, já colocou até o foguetinho. A gente sabe que foguete não dá ré, né? Então, nós vamos começar a colocar os foguetinhos aí. E os coraçõezinhos me ajudam a saber se vocês estão gostando e ajudam também o Instagram colocar essa live para outras pessoas, né? Chamar outras pessoas para virem aqui participar com a gente, tá? Primeiro recadinho, para lá e ficar gravado, a gente vai precisar chegar em 30 pessoas. É um desafio e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, porque vocês são ponta firme, como a gente fala lá em Minas, né? Eu tenho certeza que vocês são ponta firme. Já temos 17 pessoas. Se cada um compartilhar com um, a gente vai chegar em 30 rapidinho, tá? Então, assim, para a gente não nivelar por baixo, compartilhem pelo menos com umas 3 ou 5 pessoas, porque aí a gente sabe que vai dar mais do que isso. Segundo recadinho, importantíssimo, semana que vem, dia 9, é o dia das mães, né? E como não poderia deixar de ser, na semana que vem, eu vou, só na semana que vem, hein? Eu vou colocar uma turma adicional, né? A turma de maio do meu curso avançado, roupas de mesa sem segredo. Então, se você quer começar a costurar roupas de alta qualidade, com acabamentos diferenciados, quer aprender a costurar toalha de mesa? Quer aprender a costurar uma toalha redonda e fazer uma bainha invejável, né? Então, a gente vai aprender a fazer tudo isso no curso. Além de que, já tem o modo de precificação com planilha, para você nunca mais errar o cálculo do seu produto, tá? E tem também aula com a Joca Valcante, que é minha amiga, consultora de mesa posta, e vai trazer uma aula de cores incríveis, e uma aula de table decor também. E assim, o que mais? Tem muito mais coisa, eu vou falando isso para vocês mais durante a semana, aí eu vou falando mais, tá? Então, o que vai acontecer? Quem vai participar, quer participar da turma de maio do curso avançado. Tem muitas alunas minhas aqui, que depois podem colocar aí para vocês o que estão achando do curso, né? Então, quem quer participar do curso de maio vai ter que se pré-inscrever, tá bom? Então, amanhã eu vou liberar o link da pré-inscrição, e aí você vai se pré-inscrever para quê? Para você poder receber no seu e-mail todas as condições, vai ter promoção, vai ter presente, tá? Vai ter presente para as 10 primeiras que se inscreverem, estou preparando um presentão aqui, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, não perca tempo, vai ser semana que vem, na quarta-feira, a turma de maio, tá? E depois, não vou mais abrir turma em maio, só não sei quando, tá bom? Então, vou colocar a Rivelina aqui, vamos lá, Rivelina, quem entrou depois, sejam todas muito bem-vindas, gente. Eu vi que entrou muita gente aqui, isso é ótimo. Nossa meta é 30, então, continuem compartilhando. Vamos colocar a Rivelina. O NSBit também quer, né? Vamos ver se dá tempo. Se não der, você vem sexta-feira. E aí, sexta-feira, a gente participa, você participa. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Tati, seja bem-vinda, Tati. Saudades, né? Que bom, minhas conterrâneas de Mogi das Cruzes, São Paulo. Vamos ver aqui como é que está a internet da Rivelina. Tá pensando aqui, né? Tá pensando, tá pensando. Zélia, seja bem-vinda, entrou agora. Xênia, Gleide, enquanto isso eu vou falando um oizinho pra vocês. Simari, será que não vai dar pra Rivelina entrar, hein? Será que a internet dela não vai pegar? Tá tudo bem. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo bem. Eu tô ouvindo, só não tô te vendo. Vale. Você tá me vendo? Tá me vendo e tá ouvindo? Eu tô vendo. Eu tô vendo a tela com as duas fases. Eu tô vendo. Que estranho, gente. Que estranho. Deixa eu tentar ver se eu... Aqui, comentem aí pra mim se vocês estão vendo e estão ouvindo a Rivelina. Coloquem aí. Por gentileza. Porque pode ser que o problema seja a minha internet. Na verdade, já caiu, né? Já caiu e a gente voltou. Olha. Eu tô ouvindo. Voltou? Voltou ou tá travado? A minha tá boa. Tá travando. Será que não viu o meu celular, hein? Tem nada a ver aqui não com o meu? Rivelina, vê se você sai e entra de novo e vamos ver se funciona. Porque as meninas estão falando aqui também que só estão me vendo. Tá bom, NSBitch. Né? Sexta-feira venha e aí a gente... Aí você participa. Elas só estão ouvindo e não estão te vendo. Vê se você consegue sair e voltar de novo. Voltar, né? Tá. Isso. Sai e volta de novo. Pra gente ver aqui se funciona. Bom, vamos aguardar aqui. Enquanto isso, enquanto a Rivelina vai e volta, né? Coloquem pra mim aí. Tem alguma dúvida? Quais as dúvidas que vocês têm no dia de hoje, tá? E aí eu vou colocar aqui pra vocês. A gente vai falar enquanto a Rivelina não entra. Deixa eu colocar ela aqui de novo, porque eu acho que ela já entrou. Peraí. Vamos lá. Estamos quase, hein? Já estamos com 24. Mais seis pessoas. Vamos continuar compartilhando. É, tá agora? Vamos ver agora se funciona. Mas só você vê. E aí, deixa eu ver aqui, porque eu não tô ouvindo. Não tô ouvindo o Rivelina ainda. Eu tô ouvindo. Você tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver, né? Se ele, se entra a imagem. Eu tô ouvindo agora. Vamos tentar fazer, então. E aí você fala. Como que eu posso te ajudar hoje? A gente tenta fazer. Só não tô conseguindo te ver. Né? Meninas, vocês estão vendo? Estão ouvindo nós duas ou não? Vamos ver o que as meninas vão falar aqui também. Mas, enquanto isso... Tá. Então, me fala. Como que eu posso te ajudar hoje, Velina? Vamos lá. O que eu posso te ajudar hoje? Obrigado. 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 Oba! Que beleza! Obrigado. Obrigado. Entendi. Bom, então vamos lá. Vamos responder a pergunta da Rivelina, embora vocês não estejam conseguindo vê-la e também parece que não estão conseguindo ouvir, mas eu ouvi aqui rapidinho, então eu vou responder a pergunta dela, porque a pergunta dela, que nem eu falei, pode ajudar vocês também, tá? A pergunta é sobre algumas dicas de venda, que ela está fazendo uns kits de americano e aí ela quer entender melhor como que a gente faz para vender, porque ela já ouviu falar que a amiga não é cliente, né, e mostrou para algumas amigas dela que a amiga falou que estava caro. Bom, então vamos lá. Essa questão aí de mostrar para as amigas, né, e as amigas dizerem que está caro, isso acontece, acontece muito, como também já aconteceu lá no início, mas não é por isso que a gente deve desanimar, tá? Quando isso acontece, significa que a gente ainda está oferecendo para a pessoa que não é aquela pessoa que está entendendo o nosso produto, que... Vamos pensar o seguinte, gente, e aí eu vou dar as dicas para vocês. O produto que a gente faz, ele tem que ser um produto que atende a necessidade de alguém, né, então se a pessoa entende que o meu produto resolve o problema dela, ela compra. E se ela entende... Mas para que isso aconteça, às vezes a gente tem que... Ela tem que estar mais inteirada, né, nem interessada, tá? Ela tem que entender o que é a mesa aposta, ela tem que entender qual que é a transformação que a mesa aposta traz para a vida dela. Por isso que aqui no Instagram a gente dá mais conteúdo, a gente ensina, a gente fala mais sobre o que é a mesa aposta, quais são os benefícios que a mesa aposta traz. Mas fora do Instagram, ou seja, na venda física, a gente não tem como, às vezes, falar para a pessoa o que é uma mesa aposta, como que essa mesa aposta influencia na vida da gente, né? Então, qual que é a dica para a gente poder começar, tá? Não tem problema nenhum a gente começar oferecendo para amigo, amigas e familiares. Por que não? Porque vai ter amigo que vai comprar e vai ter amigo que vai falar que está caro. Tem amigos e tem pessoas que também nem são nossas amigas, né? Tem pessoas que você vai oferecer que ela vai falar que está caro. Porque na mente dela, o que é a realidade dela de compra, são aquelas peças que não apresentam tanta qualidade assim, ela que é o mais baratinho. Então, a mente dela já está orientada sempre para o que é barato. É aquela pessoa que está acostumada a pedir desconto, que sempre te pede desconto para tudo que você vai fazer, né? Vocês têm clientes assim, que tudo que você faz a pessoa pede desconto, a pessoa quer um desconto, né? Então, esta pessoa, ela já tem a mente dela orientada para o preço. Então, quanto mais o preço for baixo, ela pode comprar e mesmo assim não é garantia que ela compre. Tem coisas que a gente vai fazer, que às vezes o preço vai estar lá embaixo e mesmo assim a pessoa ainda vai achar caro, mesmo assim a pessoa ainda não vai comprar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, eu não vou abrir mão da qualidade do meu produto. O meu produto, ele é feito desse jeito e se a pessoa não quiser comprar, tudo bem. Eu vou procurar quem queira comprar. E é aí que entram as dicas de venda. Como é que eu vou encontrar essas pessoas? Eu posso encontrar essas pessoas aqui mesmo no Instagram, mas aí eu tenho que postar as hashtags adequadas e eu tenho que trazer conteúdo para essa pessoa. Eu tenho que ensinar para ela como fazer. Eu tenho que fazer com que ela entenda que mesa posta é importante. para a hora que eu mostrar o meu produto para ela, ela já entendeu que aquilo é tão importante para a vida dela que ela não vai nem questionar o valor que você está fazendo, o valor de venda. Se eu vou vender fora da internet, como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer, eu posso encontrar pessoas, talvez você conheça, tá? Alguma pessoa do seu círculo aí de conhecidos que de repente está desempregado e gosta de vender. Ou então aquela pessoa que está desempregada, por exemplo, e que quer fazer alguma coisa para entrar um dinheiro. Então essa pessoa é uma pessoa que pode ajudar a gente a vender. Talvez é uma pessoa que tenha mais contatos e aí ela apresenta o produto para outras pessoas. O que mais que a gente pode fazer, né? A gente pode tentar levar o nosso produto para pessoas tipo empresa, buffet, né? Oferecer o produto para, buffet, buffet de festa, de casamento, enfim. Porque mesmo na pandemia as pessoas estão comemorando em casa. Com mais restrição, com menos pessoas, mas todo mundo, ninguém deixou de comemorar aniversário, né? E aí empresas que faziam eventos, então reduziram um pouco e estão oferecendo opções para isso. Outra coisa, de repente aí mesmo no seu bairro ou na sua cidade tem algum grupo, né? Grupos de Facebook, já falei isso para vocês e funciona, gente, funciona. Então, mano, entra em grupos de Facebook, né? Grupos de festa ou grupo de decoração ou grupo de mesa posta, aí mesmo da sua cidade. Grupo de venda, grupo de troca, grupo de feirinha, aí mesmo da sua cidade, tá? E coloca os seus produtos lá, faça a foto e põe os produtos lá. E aí costuma trazer vendas também. Tem um marketplace do Facebook que é gratuito, a gente não precisa pagar nada. Esses grupos também, eles são gratuitos, a gente também não precisa pagar nada. E você faz uma propaganda, ou seja, põe uma foto bacana do produto, coloca o preço e aí, de tempos em tempos, ou seja, uma vez por semana você troca a foto, vai lá e põe uma foto diferente. Qual que é a sugestão para quem está começando e não tem ainda muitos produtos? Varia as fotos. Então, hoje faz uma foto usando um determinado arranjo, aí depois varia aquele arranjo ou então varia o guardanapo, tá? Então, com isso, a gente vai ter sempre o mesmo kit, porém fotos diferentes, né? Então, dá uma cara diferente. E aí, nesses grupos, a gente também consegue atrair pessoas interessadas, tá? Então, vamos tentar focar também, não vamos esquecer, da nossa cidade. Tem pessoas na nossa cidade que se interessam pelo produto que a gente faz. Só que, às vezes, a gente fica muito preocupada com o Instagram para atender o Brasil inteiro e a gente esquece que muito próximo da gente também vai ter gente que vai querer. E no Instagram, vamos colocar a localização. Põe sempre na publicação a cidade que você mora, porque aí, na cidade que você mora, as pessoas procuram pela cidade e podem encontrar você ali pelaquela cidade também, tá? Fico meio perdida com as hashtags certas. Já vou responder, viu? Etc e tal, ateliê, etc e tal. Deu para entender, Ivelina? Sim. Coloca sempre, vai aí na sua cidade, né? Qual que é a sua cidade? Tá, então entra lá no Facebook, assim termina a aula e aí vai lá e põe assim, vendas, Fortaleza, feirinha, Fortaleza, trocas, Fortaleza. Você vai ver que vai aparecer um monte de grupo, né? E aí, nesses grupos, você vai postar. De repente, tem lá, mesa, posta, Fortaleza, meseiras, Fortaleza. Entendeu? Então, procura alguma coisa que tenha a ver com Fortaleza ou mesmo aí, sei lá, próximas, cidades próximas de Fortaleza. Entra nesses grupos todos e começa a fazer divulgação através das fotos, tá? Coloca as fotos, coloca valores. Se você vê que uma determinada foto não deu muito resultado, né? Você tem que esperar, tipo assim, não é hoje e amanhã. Aí amanhã já surge o avendo. Às vezes demora, sei lá, uma semana, né? Então, você viu que em uma semana não deu nada? Aí você volta lá, refaz as fotos e posta de novo. Como tá muito próximo do dia das mães, Então, eu acho que, assim, quanto mais a gente pulverizar, né? Ou seja, quanto mais a gente distribuir o nosso produto aí no Instagram, no Facebook, encontrar alguém que queira vender. Inclusive, dentro dos grupos mesmo do Facebook, esses grupos que eu tô falando pra você hoje, de venda, de troca, Você pode colocar, procuro pessoas pra vender roupa de mesa. E aí você vai ter gente que vai entrar em contato. Com certeza, tá? Vai ter gente. E aí você combina uma comissão com a pessoa, combina como que você vai fazer pra entregar, quantos dias a pessoa vai ficar com o produto, qual dia que ela vai ter que acertar com você, tá? Então, dá pra fazer isso também. Oferece consórcio, né? O que que é o consórcio, gente? Consórcio é, você junta um grupo de 10 pessoas, por exemplo, e aí estipula um valor. E aí, cada mês, todo mundo tem que pagar aquele valor, e todo mês uma pessoa é sorteada, e a pessoa que é sorteada recebe aquela quantidade, digamos que você fez um consórcio de 500 reais, né? Então, a pessoa que é sorteada naquele mês, ela recebe 500 reais em produto, mas ela continua pagando, sei lá, por 10 meses, ou seja, pelos meses que você estipular, tá? Dá pra fazer consórcio também. O pessoal usa consórcio pra um monte de coisa. Dá pra fazer pra roupa de mesa também, tá certo? Tá certo? Tá certo? Vai lá. Uhum. Tá. O que que eu diria em relação à máquina de costura, pra quem vai comprar uma máquina nova, pra quem vai comprar a primeira máquina, pra quem vai trocar de máquina, tá? Primeira coisa, a gente tem que olhar quanto a gente pode investir nessa máquina. Segunda coisa, a gente tem que olhar, eu gosto muito de olhar o seguinte, se ela tem ponto decorativo, porque nas minhas costuras eu gosto de colocar pontos decorativos. Por que que ponto decorativo é importante? Porque valoriza o seu produto. Então, às vezes, a gente vai querer colocar um pontinho decorativo, principalmente nos americanos, quando a gente vai fazer moldura, e o pontinho decorativo, ele vai valorizar o produto. Então, eu gosto de colocar ponto decorativo na minha máquina. Ela tem que ter, nem que seja o mínimo, mas ela tem que ter, tá? Depois, eu gosto de ver quantos pontos por minuto. Se a máquina for muito devagar, que nem eu já tive uma máquina de 700 pontos por minuto, eu achava ela devagar demais, né? Então, meu trabalho não rendia com ela. Ela é muito lenta pra costurar. O que que eu gosto? De mil pontos por minuto, mil e cem pontos por minuto, certo? Então, o que que eu tô dando? Eu tô dando características da máquina, porque, pra que vocês possam olhar o que que fica melhor, o que que cabe dentro do seu orçamento. Porque, de repente, eu falo assim, eu sou muito adepta da Singer, né? Todo mundo sabe que as minhas máquinas são todas Singer. O que que eu gosto da Singer? Porque é uma máquina tradicional, porque é uma máquina que, se quebrar, todo lugar tem conserto pra ela. Então, eu acho muito facilmente assistência técnica pra ela. E todo mundo sabe consertar a máquina Singer, né? Então, por isso, a minha preferência é sempre Singer. Mas eu não posso chegar e falar, compra a Singer tal, porque, às vezes, o valor daquela Singer, talvez ainda não cabe no seu orçamento. Então, eu gosto de dar as características da máquina. E aí, você vai ver entre Singer, Janome, Broder, Elgin, qual dessas você tem a condição de comprar, porque vai estar dentro do seu orçamento. Mas eu gosto de olhar sempre assim, ó. Quantos pontos decorativos ela tem? Quantos pontos por minuto ela faz? Se ela tem assistência técnica perto da minha casa ou não? Isso, pra mim, é fundamental, pra eu não ter que ficar muito tempo parada se a minha máquina der um problema, tá? E quanto a máquina custa se ela cabe no meu orçamento, tá? Então, assim, não gosto de fazer pra vocês indicação de máquina. Justamente pelo fato de que eu não sei qual é o seu orçamento agora. Mas eu gosto de dar a característica da máquina que eu sei que vai te ajudar, vai facilitar pra você. E você vai ficar mais satisfeita na costura se a sua máquina tiver essas características. Tá bom, Rivelina? Me desculpa se eu não vou te dar uma indicação. Compra a máquina tal. Mas é um negócio muito complicado falar isso. Então, eu prefiro dar a característica técnica pra você ver qual dentre as opções que tem aquela que você consegue comprar, tá? Joia! Ai, que bom! Ai, que bom! Obrigada a você! Obrigada pela participação! Bom, então deixa eu ver aqui, ó. Se tem alguma outra pergunta que eu vou responder. Tem alguém que quer entrar? Porque eu ainda tenho uns minutinhos aqui. A gente só espera a Rivelina sair, né? Porque ela precisa sair aqui pra alguém entrar. E aí, se alguém falar que quer, eu coloco aqui e dá pra responder mais alguma perguntinha, tá? Enquanto isso... Aí, agora ela saiu. Deixa eu ver aqui se alguém quer participar. Se quer participar, é só colocar assim. Eu quero e aí eu ponho você aqui comigo, tá? Gente, faltam quatro pessoas só pra nossa live completar. 30 pessoas e eu deixar ela gravada. Tá certo? Vamos lá. Enquanto vocês não me falam eu quero, deixa eu ver o que eu tenho aqui de pergunta pra responder, tá? Perdida com as hashtags pra colocar na postagem. Gente, primeira coisa. Hashtag pra vender. Eu não posso colocar hashtag que outras costureiras ou que outras artesãs também usam. Porque aí eu vou começar a atrair pessoas que fazem a mesma coisa que eu, tá? Então, se eu uso lá hashtag feito com amor, feito com carinho, costurado com amor, costurando mesa posta, entendeu? Então, não é o tipo de hashtag que quem quer comprar mesa posta vai pesquisar. O que que eu tenho que usar? Tenho que usar hashtag casa arrumada, casa organizada, mesa bonita, mesa nova, mesa decorada, mesa do dia das mães. Entenderam? Coisas, hashtags que atraiam compradores, não hashtags que atraiam costureiras e nem artesãs, tá? Pra ficar mais fácil aqui pra gente poder entender. Deixa eu ver aqui mais aqui. que vocês colocaram. A Janome é boa sim, tá? Tá bom, Carla? Janome é uma máquina muito joia. Olha, estou com... Ai, peraí, peraí que eu perdi um pouquinho aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui em cima. Demora... Peraí, peraí. Peraí que eu tô perdida aqui. Ok, acho que me encontrei. Coloquei uma peça no Marketplace que nem você indicou. Legal. PwCriart. Primeiro pede... Peraí. Primeiro pede pra entrar e ver se eles permitem que você poste o seu produto lá. Isso, exatamente, Keila. É... Quando... Isso, gente, quando é grupo tipo Meseiras, Fortaleza, Mesa Posta, Fortaleza, aí a gente tem que olhar as regras do grupo pra ver se permite que a gente poste os nossos produtos, tá? Mas quando é grupo de venda, troca, feirinha, esse tipo de coisa mais voltado pra venda, é só entrar no grupo e começar a postar lá. A Keila... Vocês precisam ver a live da Keila da semana passada e a Keila, ela vende muita, muito, né? Muita coisa através dos grupos que ela participa no Facebook, tá? Então, tem gente aqui que vende pelo Facebook e não me deixa mentir aqui que os grupos do Facebook são bons pra vender, tá? Às vezes... O que que é interessante a gente entender aqui? Faltam três pessoas só, três pessoas, compartilha lá. O que que é importante a gente entender? Principalmente agora que tá na época do Dia das Mães, ou seja, é uma data comemorativa, as pessoas estão procurando ou pra fazer em casa ou pra presentear. Então, quando tá na época de data comemorativa, a gente tem até mais aceitação, porque as pessoas estão procurando por isso. tá? Então, dá... Se a gente souber trabalhar direitinho, alimentar com fotos bonitas, tem que ser foto bacana, gente. Tem que caprichar na foto pra pessoa ter interesse, né? Porque, como a gente faz tudo com foto, as pessoas compram pelos olhos. Então, se ela gostar da foto, ela vai entrar em contato com você, tá? Então, põe aí, ó, fotografa, fotografa bem a sua mesa posta, seus kits. É, às vezes demora sim, tá? Eu já tive produtos que eu coloquei que demoraram mais pra vender, mas principalmente porque não era perto de data comemorativa nenhuma. mas quando eu coloquei mais próximo de uma data comemorativa que eu nem lembro mais qual que foi, vendeu rapidinho. Eu tive encomenda, eu sei que eu fechei o mês com mais de foi quanto, gente? Eu sei que eu fechei o mês com mais de dois mil reais de faturamento, mas foi assim, casou certinho com uma data comemorativa e aí vendeu rapidinho, mas quando não é às vezes demora mais mesmo, tá? Vai lá, gente, vamos fazer. O consórcio também é excelente. Tem aquela cliente que às vezes já entrou em contato com você e falou assim, ah, eu quero comprar. Ah, mas eu ainda não tenho dinheiro pra comprar. Aí, o que você faz? Você vai lá e oferece pra ela, olha, eu vou fazer um consórcio. O consórcio vai ser de cinco meses, sete meses, dez meses e aí você vai pagar tanto por mês durante esse tempo, né? E a gente vai fazer o sorteio e aí no dia do sorteio, se você for sorteado, você vai escolher tantos reais em produto e aí eu vou entregar pra você, tá? Então, o consórcio funciona muito bem também. O consórcio é feito o sorteio quanto tempo depois de iniciar? Você vai fazer por dez meses, tá? Então, no primeiro mês de pagamento, aí, no primeiro mês, dez pessoas, quando você vai fazer por dez meses, são dez pessoas, tá? Então, no primeiro mês de pagamento, você já vai fazer o primeiro sorteio e aí no segundo mês, o segundo sorteio, mas... E aí tem que deixar tudo muito claro. Vou receber... Os pagamentos têm que ser feitos no dia cinco porque o sorteio vai ser no dia quinze. A pessoa que não pagar, infelizmente, eu vou ter que tirar e o que ela já tiver pagado, eu não vou devolver, tá? Tem que deixar bem claro isso, tá bom, gente? Ah, deixa eu ver... Pois é, pois é. Se a máquina tiver mais pontos por minuto, ela é mais rápida, você consegue acelerar mais sua produção. Se a máquina for muito lenta, sabe? Tipo uma nivela, que você tem que ficar lá, né? Nossa, meu Deus do céu, aí dá um desânimo. eu já tive uma máquina que era assim, desanimadora, setecentos pontos por minuto. Aí eu troquei pra outra que tem mil e cem. E é claro que o desejo de todas vocês tem que ser a industrial. Porque a industrial, a Jack ou a Singer Direct Drive, vocês têm que ter, vocês vão ver como que a costura vai, sabe? Vai ser um outro patamar no negócio de vocês. muitas coisas sem vender, bastante tecido, divinas mesas. Vamos começar a girar esse estoque, tá? Começa a colocar nos grupos, mas não faça só isso, faça mais coisa. Põe no grupo, procura alguém pra vender pra você, com certeza você deve conhecer alguém que é muito boa pra vender, que vende, vende tapeué, vende natura, vende alguma coisa, pede essa pessoa pra vender pra você também, dá uma comissão pra ela. Sempre tem gente querendo vender as coisas, gente, então a gente tem que achar essas pessoas, fazer uma parceria tipo revenda, né? Revenda. E aí colocar uma comissão, nem que você, você vai ter que baixar um pouquinho na sua margem de lucro, mas em compensação você vai começar a vender, né? Porque tem gente mais frentes, mais canais de venda. Vamos lá, deixa eu ver o que mais aqui, deixa eu ver aqui embaixo agora. Amanhã, muito bem, Lucidalva, excelente, Lucidalva é minha aluna, amanhã já vai lançar a coleção dela do Dia das Mães, tá? Uma outra dica que eu vou dar pra vocês aqui agora, é bom fazer o contrato, viu, Rivelina? Pra falar, pra pessoa entender que não é do boca a boca, é profissional. Faz um contratinho simples, na internet mesmo a gente encontra modelos e aí você coloca conforme o seu ateliê e tal, as suas políticas aí e faz um contratinho, dá uma cópia pra você e uma cópia pra pessoa, tá certo? O que que eu ia falar? Coleção do Dia das Mães, gente, tem muita gente que tá postando aí e aí tá assim, é uma excelente opção pro Dia das Mães, um excelente presente pro Dia das Mães, tá? Então, tem gente que às vezes não tá nem comentando. O que que eu sugiro vocês a fazerem? Pega aquilo ali, deixa com um spoiler mesmo e coloca uma data oficial pro lançamento, tá? Ah, vou lançar minha coleção do Dia das Mães e do Dia Tal. então hoje é quarta-feira, digamos que você vai lançar sábado. Você tem que ter uns dias aí de preparação, tem que trabalhar a curiosidade das pessoas, né? Tipo assim, faltam três dias pra, pro lançamento da coleção do Dia das Mães, faltam dois dias, falta um dia, é hoje. Com isso, vocês conseguem gerar mais curiosidade. E aí, aquela pessoa que não tava nem dando bola pra sua publicação da coleção do Dia das Mães, né? Que você falou que era a coleção do Dia das Mães. No momento em que você começa a falar da coleção, vou lançar a coleção, dia tal vai ser minha coleção, começa a trabalhar com essa, o gatilho da curiosidade, aí você vai ver que vai ter mais gente olhando, vai ter mais gente falando, ai, tô esperando, tô ansiosa e tal, e no dia da coleção você vai e mostra as peças todas, inclusive aquelas que você já postou e que ninguém comprou ainda, tá? Mas junta tudo num dia só, faz muito mais sentido e todo mundo fica na expectativa de entender a coleção. Muito bem, gente. Comissão, comissão, viu? É tudo comissão. Você pode oferecer a comissão que você achar que é interessante. Você pode, inclusive, testar duas maneiras, ou você vende pelo seu preço e a pessoa compra, paga e vende pelo preço dela, ou você, às vezes, baixa um pouquinho a sua margem de lucro e aí oferece lá, sei lá, 15%, 10%, 20%, não sei. Você vai decidir a comissão para a pessoa, tá? As pessoas vão ficar interessadas em revender o seu produto. A gente tem que procurar canais de venda, tá? É importantíssimo isso. Deu para entender, então, gente? Deu para entender? Tá claro? Tem alguma dúvida? A live de hoje foi boa, né? Foi bacana demais, vocês não acham? Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar mais assuntos aqui. Lembrando que sexta-feira a gente tem live de mentoria de novo, então, quem não participou hoje, vem na sexta-feira para poder participar, tá? Quem ficou com vergonha de participar hoje, vai trabalhando essa vergonha para participar na sexta-feira. Sexta-feira a live de mentoria é às nove, tá? Só na quarta-feira que é às treze. Vou relembrar de novo para vocês. Semana que vem, na quarta-feira, eu vou fazer um lançamento rapidinho, assim, uma turma nova para o curso. É a turma de maio. Então, você que quer costurar roupa de mesa de alta qualidade, aprender a fazer acabamentos, de encher os olhos, costurar toalha de mesa, que é a joia da mesa posta, né? Oferecer diferenciais, oferecer variedades no seu ateliê. Pensa bem, gente, quem é que está fazendo toalha de mesa? Quase ninguém faz toalha de mesa. Então, vamos variar, vamos oferecer mais opções também. Então, pode participar da turma de maio. Eu só vou abrir essa turma na quarta-feira. Vai ser por poucos dias. Como é no dia das mães, é véspera do dia das mães, então, a gente vai ter, vou preparar, estou preparando algumas condições extremamente especiais e as primeiras inscritas vão ganhar um presentão aí que eu estou preparando também, mas tem que se pré-inscrever para essa coleção, para essa coleção não, tem que se pré-inscrever para essa turma e o link eu vou liberar a partir de amanhã para vocês, tá ok? O que mais que eu precisava falar? Bom, acho que era isso. Como a gente não chegou a 30, mas a gente chegou até 27, tá? Então, eu vou deixar a live de hoje salvo aqui para vocês assistirem porque vocês se comprometeram, a gente quase chegou no 30, faltaram só três pessoas para a gente chegar lá e então, eu vou deixar a live de hoje liberada para vocês poderem assistir aí, tá bom? Porque tem muita coisa, tem muita informação, tem muita coisa para anotar, tem muita coisa para colocar em prática e eu quero ver vocês bombando nas vendas do Dia das Mães e vindo aqui no meu direct contar para mim que funcionou, que colocou em prática, que vendeu, que as pessoas compraram, que gostaram do produto, enfim, eu quero saber das novidades, certo? Muito bem, então, muito obrigada pela participação de todas, que Deus abençoe cada um de vocês, a vida de vocês, da família de vocês, que ele proteja, livre de todos os males, e que a gente nunca se esqueça que com Deus a gente consegue tudo o que a gente quer e se às vezes a gente está com alguma dúvida, se não sabe direito o que fazer, pede uma luz para ele que ele vai te ajudar porque as respostas estão todas aqui e aqui, tá? Às vezes a gente só não está com olhos de ver, certo? Às vezes a gente não está com olhos de ver, a gente está fazendo tudo mas não está conseguindo ver e vem participar das lives aqui, das aulas gratuitas para vocês aprenderem mais. Então é isso, que Deus possa abençoar cada uma de vocês e a gente se vê amanhã às nove, tá bom? Fiquem com Deus, então, e até amanhã.